Fala aí pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo, sim estamos de volta galera Pra quem quiser saber o que que rolou mano, eu vou tá explicando tudo lá no Twitter mano Então se você não me segue no Twitter, aproveite aí pra me seguir E o negócio é o seguinte, vocês já viram o título aí Vamos tá explorando Minecraft Survival na primeira versão, cara Então, possivelmente isso aqui venha a se tornar uma série galera Onde a gente vai evoluindo do Minecraft desde o Alpha até a última versão 1.14 Vocês podem ver aqui que na primeira versão do Minecraft, pra quem não conhecia essa daqui Não tinha nada, absolutamente nada mano A gente tem essa plataforma que a gente pode tá tirando blocos ou colocando blocos E olha como era cobblestone feia mano Agora eu vou dar uma atualizada, vamos ver o que que vai vir Bora! Bom galera, já estamos na segunda versão do Mine Vocês podem ver que já estamos testando as entidades A gente tem esse Steve loucão pulando aqui mano E nada ainda é muito jogável A gente ainda consegue colocar e tirar blocos aqui, colocar cobblestone e tal Mas bora pra próxima versão, vamos ver o que que vem de novo aí Nessa próxima versão vocês já podem ver que eles começaram a trabalhar com terreno E a gente tem blocos novos aqui, no caso a gente tem o bloco de stone lisa E agora sai partícula também quando a gente quebra os blocos cara E será que a gente ainda tem? É, a gente tem outros blocos, ó Tem dirt, deixa eu ver aqui, tem a cobblestone Tem madeira, olha como era a primeira madeira galera Que tosca que ela era mano É muito tosco Mas ó, tá melhorando Vamos ver como é a próxima versão aí, bora! Aê garoto, agora tá aparecendo mais um Minecraft que a gente conhece Ó, tem água já, tem areia, tem árvores, tem flores Cara, agora tá ficando bonito A gente já tem hotbar, porque antes a gente não tinha Era apertando 1, 2, 3, 4 Mas olha só, a gente tem vários blocos aqui já de terra Já melhoraram muito o cenário aqui Já tem areia, já tem, ó, carvão ali galera E eu acho que tem outros blocos aqui, ó Se eu não me engano, pra você abrir o inventário, é B E olha a quantidade de blocos que eles já adicionaram Temos a stone, cobblestone Mano, tem as lãs já aqui, TNT Várias coisinhas que a gente conhece Já tem como salvar o mapa e dar load Só que você salva completamente diferente galera Você escolhe onde salvar o arquivo do mapa É muito bizarro isso mano Então vamos agora pra mais uma atualização galera Bora! Galera, como vocês podem ver Finalmente temos um menu Onde a gente tem a opção single player e multiplayer ainda não tá habilitada Vamos criar aqui um mapa, eu já tinha criado um, mas vamos criar um novo Ó, agora temos Gravel, logo de cara eu já posso ver isso E a partir daqui eu quero tá explicando uma coisa pra vocês O negócio é o seguinte, o Minecraft quando tava desenvolvendo Tinha vários updates durante a semana E quando chegava na sexta-feira, tinha a sexta-feira surpresa Onde jogavam uma porrada de updates E tinha alguma coisa nova que eles não avisavam o que era Aqui a gente já tem mobs Olha ali, a gente já tem ovelhinha mano Já temos árvore Já temos várias paradas aí bem bacanas E já dá pra jogar nessa versão aqui, olha que louco Mano do céu E... cara Não sei não hein, será que a gente começa nessa versão aqui Cara, vamos dar uma olhada Já avisei que vai dar merda isso Galera, tava conferindo aqui porque eu fiz algumas anotações Pra eu saber me guiar aqui durante esses Minecraft antigos E a gente pode começar o nosso save, a nossa jogada A partir da Alpha 1.0.4 mano Vamos ver se isso vai dar certo Será que vai dar merda quando atualizar mano? É claro Isso tem muita cara de dar errado Mas vamos começar a jogada aqui Só que eu vou abrir um mapa novo porque esse aqui tá muito feio Galera, mal sabia eu que eu estava com um mapa ótimo As versões antigas eram feias mesmo Eram antigas E eu fiz essa besteira de começar o mapa novo Olha isso Vamos ver, vamos ver cara Começamos na neve Meu Deus do céu Os pau na neve mano É daqui que a gente vai começar a nossa jogadinha de Minecraft Cara, vai ser muito, muito estranho jogar isso daqui Porque várias coisas que a gente conhece não tem mais nessa versão E vai ter algumas coisas assim bem diferentes mesmo Pra começar galera aqui Pra abrir o inventário Não é E como a gente tá acostumado É E de inventário E eu vou trocar isso agora mano Vamos ver aqui em opções, controles Olha aí o que a gente tem Vamos lá Inventário E, beleza Ok, agora sim mano Nosso Steve aí é muito esquisito Quando a gente aperta F5 também galera Começa a chover, olha neve com chuva E só tem essa opção aqui de F5 Vamos começar arrancando nossa madeirinha aqui E, aliás tem outra coisa Mano, o Mine não tem som nessa versão Caraca, meu Deus do céu Isso é pré-histórico Eu não devia arrancar a árvore do spawn né cara Mas eu vou arrancar, dane-se Vamos lá Galera, tem outra coisa Vocês podem ver que a gente não tem barrinha de fome cara A comida aqui funciona totalmente diferente Ainda bem que caiu mais sapiens aqui pra mim Vamos fazer uma crafting table Vamos lá, tira aqui Ah, galera Não dá pra arrastar a madeira aqui pra fazer a crafting table Tem que colocar de uma em uma Bom, fiz a crafting table Vamos botar ela aqui no chão Mano Eu crente que ia substituir a madeirinha Colocou em cima Que doideira Bom, deixa eu ver Palito ainda faz do jeito que eu conheço Ah, eu preciso fazer mais tábua processada Aqui tá bonito Vamos fazer agora a nossa picaretinha Aí, fiz a picareta Vamos botar aqui no 3 Já vamos catar as pedras cara Porque aqui a gente é jogador hardcore mano A gente já começa evoluindo aí mostramente Já vamos logo pras ferramentas de pedra Aí, peguei 23 cobostones galera Vamos fazer as ferramentas todas aí Cara, eu tentei tirar com shift galera Não dá pra tirar com shift Mano, é bizarro demais jogar isso aqui E vamos fazer uma fornalha aqui também Bora lá, fornalhinha Boa, tô com tudo aí que a gente precisa Vambora Eu vou arrancar minha crafting table daqui Vamos lá Mano, é com a picareta? Cara, que demora Você tá doido Aê, ok, ok Boa Vamos matar esses porquinhos aqui Que eu preciso pegar comida Mano, embora não tenha fome E galera, não estaca a comida Olha só, cada pedaço de porco aqui Ocupa um slot do inventário E esses pedaços de porcos Eles servem pra recuperar a vida Cara, você... Quem assistiu o vídeo aí do Vinicius Deve lembrar né mano Porque o Vinicius fez um vídeo Jogando a versão alfa aí Mas eu me lembro muito bem disso daqui Porque eu comecei a jogar o Minecraft na alfa Mano, eu sou velho Sim galera Eu comecei na alfa Mas eu acho que não era nessa versão aqui não Era na versão mais pra frente Vamos arrancar Eu vou matar bastante porco aqui Pra pegar uma comida maneira Pra gente não ficar aí Sem corações Aproveitar que tem um monte de porco aqui A gente tem que pegar a lã Pra fazer nossa cama Então vamos pra aquela ovelha ali Vocês vão ver como é que pega a lã de ovelha Mano, olha só Você dá um tapa na ovelha e arranca a lã Cara, é bizarríssimo essa versão do Minecraft Cara, muito bizarro Eu preciso de um pouquinho mais de madeira Pra tá fazendo nossa cama aí né mano Porque a gente vai precisar dormir aí Quando chegar a noite Aliás, eu nem sei se nessa versão aqui tem noite E nas versões antigas não tinha noite galera Cara, eu não sei se eu gostei desse mapa Eu falei, ah, vamos pegar um mapa melhor Aí eu pego um mapa na neve Jesus Cara, tô mascado mano O que que eu vou fazer aqui na neve Ah, tem uma caverna ali na frente Vamos aproveitar, vamos minerar Anha, toma dona aranha Tem outra ali Será que a gente achou um mob spawner? Será que tinha mob spawner nessa versão? Mano Pô, é muito esquisito jogar sem som cara Eu não sei se eu tô acertando Ó, a altura que tá mó escuro Achei o carvãozinho aqui galera Vou pegar e fazer umas tochas Boa, já temos tocha Vamos iluminar isso daqui Pra vocês poderem enxergar E vamos coletar mais carvão Quero pegar ferro mano Galera, nessa nova série nossa Eu quero tentar fazer as coisas Completamente diferentes Das outras vezes que a gente jogou Isso daqui Mano, quase morri Cara Mano do céu Vamos parar aqui Que eu vou assar uma carne dessa Deixa eu ver Carne crua recupera Um e meio Mano É muito tenso E a fornalha tem o topo dela De pedra lisa Olha que bizarro Vou botar um carvãozinho aqui Vamos assar nossas carnes Aí, tá passando pro outro lado Vai assar tudo Vamos lá Assei Carne assada Vamos recuperar a vida Nossa Bem melhor mano Eu nem vi quanto se recupera Mas recupera muito mais Vamos lá Vamos lá Cara, tá escurecendo muito rápido Tô achando que a gente vai ter que Se enterrar aqui mano Eu não tenho nem material Pra fazer uma casa Vamos fazer a famosa Casa da caverna Mano, é aqui mesmo Pobre é uma coisa triste Ok Agora a gente tem um espacinho bacana Vou montar minha estação de trabalho Do lado de cá E depois a gente vai Vai vendo o que a gente vai fazer Vou começar fazendo a nossa cama Pra garantir aí a dormida Ih, não é assim que faz cama? Caraca, não tem cama nessa versão galera Cê tá doido mano Tô jogando troço pré-histórico Que que eu vou fazer mano Vou ter que esperar a noite inteira passar Dá pra fazer porta? Pelo menos eu quero estar seguro Dá pra fazer porta Vamos botar uma porta aqui ó Deixa eu ver Aqui a minha porta E temos uma casa galera Cê tá doido? Cara, minha picareta tá acabando Eu quero essa daqui como relíquia Essas duas Então a gente vai fazer uma nova E essa nova eu vou quebrar ela Vou usar até quebrar Galera, eu queria falar aqui Se vocês tiverem dicas de trap De itens De macete De... Ah, pega isso daqui Porque na próxima versão não vai ter Deixa aqui nos comentários E se você gostou dessa ideia Dessa série aqui Também Deixe o seu like aí Pra tá apoiando mano Porque isso vai ser muito, muito importante Ainda mais que a gente tá voltando com o canal agora Deixa eu comer uma carninha aqui pra recuperar Acho que a melhor opção aliás Em vez de fazer uma casa Vai ser morar aqui na caverna Eu vou montar uma descida aqui de mineração galera Vamos ver se a gente acha ferro Ou alguma coisa Opa, foi só falar mano Um ferrinho aqui Deixa eu dar aquela iluminada bonita Aí, primeiro ferrinho Deixa eu ver uma coisa Tem F3? Mano, não tem F3 A gente não consegue saber em que camada que a gente tá minerando Eu vou descer até a bedrock Vamos ver aqui até onde vai mano Galera, olha o que eu achei Diamante mano Primeiro diamante redstone Caraca, agora eu tô com sorte Oito diamantes Caraca do céu, mano Essa versão aqui é boa pra catar dinheiro Mas bom, já tô de volta em casa E vamos fazer agora a nossa primeira picareta de diamante, meu amigo Mas então é isso Se você gostou, deixa seu like aí Um abraço e fui!